E aí galera, soltão! Estamos aqui na Queda Livre, chegou a vez da minha amiga se jogar no avião Quem é que é a minha amiga? E aí Patrícia, tudo bem? Veio sozinha? Namorado, então dá um beijo lá nele pra ficar registrado Que vai que acontece alguma coisa com um dos dois E aí, veio de onde? São Paulo Que lugar de São Paulo? Zona Leste, ele também Ih, melhor eu esconder minha carteira ou meu celular, hein? E o mano ali de corintiano ainda Vamos fazer o treinamento ali no carrinho? Vamos lá então É isso aí, passo, 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 né? Passeio no parque, né? Então é nóis, vamos lá então? Vamos lá então É nóis, show! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL